Então agora essa conquista aqui é bem simples, é só você encontrar esse cara que fica fazendo, falando na praça aí, dá o dinheiro pra ele, dou o dinheiro e depois você rouba ele, aí vocês vão conseguir fazer os mil flores, tá? Então é isso aí, quem gostou do vídeo deixa o like aí, quem for novo se inscreve no canal, que valeu e fui! E se sentem orgulhosos de nossa grande cidade!